A palestra sobre meningite foi para os profissionais da saúde de Maringá e região. Meningite é uma inflamação de uma camada que a gente tem no cérebro chamada de meninges. Então a inflamação dessa camada que chama-se, pode ser essa inflamação por bactéria, por fungos, por protozoários ou por vírus. Na palestra foram debatidos temas importantes para os profissionais da área. O nosso objetivo aqui hoje é recapitular os profissionais de saúde, a importância da notificação para ter um dado epidemiológico fidedigno. Também a questão de exames laboratoriais, porque a maioria dos nossos encerramentos é por um exame chamado quimio-citológico. Então a gente não tem um isolamento viral, um PCR. Ela ainda ressalta que no momento não vivemos uma epidemia da doença na cidade. Até dia 30 de março, dos 30 municípios da 15ª Regional de Saúde, nós tivemos 25 casos confirmados de meningite, 10 descartados e tivemos 4 óbitos. E fica o alerta, é importante se atentar aos sintomas. Por exemplo, o que define um caso suspeito de meningite? Principalmente se tiver cefaleia, cefaleia que é dor de cabeça, vômito e a temperatura alta, que é a febre. Esse é uma tríade da meningite, pode estar associado com outros fatores.